Não vou me importar O que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Lembro muito bem de onde Ele me tirou O projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar O resumo da história vou encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar o resumo da história Vou encontrar Vou encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar No corão celeste eu irei cantar